Ora bem, e hoje vou experimentar este bicho, este animal, isto é a Africa Twin 2017, olhem-me só esta frente, linda, muito linda esta frente, isto é um bicho enorme, isto em relação à antiga, portanto ela tem 1000 de cilindrada, isto tem um trabom de mão, tem aqui um sistema de trabom de mão engraçado, que eu vi no outro dia, ela é enorme, é alta, eu pareço, mais uma vez pareço um anãozinho, e eu tive-me a informar mais ou menos as características desta moto, pronto, não quis fazer o Test Ride às cegas, e então ela tem 1000 de cilindrada, tem qualquer coisa como 95cv, portanto, como é que isto se põe a trabalhar? Ora, começas bem José, começas muito bem, o que é que tu estás a fazer? Boa, porquê é que aquilo tem os 4 pistos ligados? Hum? Ah, porquê eu liguei aqui? Que top! Portanto, tu dá-me a ideia que isto também é DCT? Também é DCT? Em relação à anterior, a anterior tinha 750cm³, tinha à volta de 60cv, por aí, ora bem, ela é alta, mas como é estreita, eu fico um bocadinho melhor nela. Mas, o que é que eu posso dizer mais sobre a moto? Esta já tem 95cv, tem à volta de 230kg de peso, enquanto que a 750 tinha à volta de 220, por aí, portanto, se for com uma ou outra, isto deve ser drive, engatou, portanto, e ali, conta de rotações, velocímetro, nível de combustível, e aí embaixo, um computador de bordo, isto deve ser super completo, à verdade, consumo, portanto, deve ser 5,8, deve ser a média, este não está no instantâneo, está na média, pronto, e agora vamos andar nela, ela deve ser um bichinho a andar, porque 95cv num corpo de 230kg, já é qualquer coisa. Epa, e eu não trouxe as luvas porque, eu vinha de ir buscar as luvas. Hoje está muito vento, não sei o que é que se passa, está mesmo muito vento. Agora vamos lá, voltar à primeira, eu, para lhe tirar o descanso, tem que ser, antes de subir para ela, porque senão, pois, como não consigo chegar com o pé direito ao chão, não tenho hipótese de equilibrar para tirar o descanso com o pé esquerdo. Portanto, eu chego com o pé esquerdo ao chão, em biquinhos, antes, está bem, e depois a andar é tudo igual. Portanto, engatar, está engatada e vamos embora. Agora, bruta. Agora ela já vai em terceira, quarta. Presumo que ela esteja friazinha, posição de condução muito boa, os apés estão, estão um bocadinho mais recuados, mas é um conforto brutal. É um peso, pois. É assim, isto é uma moto de todo o terreno, já não é uma adventure bike. Isto é uma todo o terreno, isto é uma moto preparada para fazer trilhos de terra, para fazer quase praticamente o que se quiser com ela. Portanto, ela tem a roda 21 à frente, tem jante 21 à frente, passa por cima destes buracos, estas lombas, como se não fosse nada. A roda 21 à frente, roda 18 atrás, com jantes raiadas, que ainda por cima ainda ajudam a filtrar mais as irregularidades. Tem esta pujança de motor, que parece, mas muito confortável, preparada para fazer uma grande viagem. Preparada para ir daqui até ao fim do mundo. Eu sou pequenino, vou, não encaixo perfeitamente na moto nesta, a moto não é feita por gajos de 1,65m, mas, mas também não vou aqui todo esticado, vou normal, será que eu vou ter que pôr o pé no chão e vou já fazer o teste de... Não, não foi preciso. Mas vai aqui, braços bem abertos. Terceira. Ora bem, o que é que eu pensei? Para não ir fazer o mesmo percurso, apanhar assim um bocadinho mais de estrada mais degradada, claro que não vou fazer off-road com isto, mas, fazer assim um trajeto um bocadinho mais acidentado, para ver como é que ela se safa, neste, nestas estradas, assim. Me vais meter à minha frente, pois não? O que é que tu vais em quinta? Ah, sim, está bem. Ela para curvar não é muito ágil, mas... É preciso... Alguma contra-bracagem? Olha aí. Piso mal e ela porreira. Não é assim uma coisa muito ágil, não é lógico, e eu também não... Também sou um gajo pequenino, não tenho... A força para... Para me pôr aqui a... Mas é o que se pode chamar o motão. Preparada para ir até... Já não pará mais. Olha, ontem, no dia que fui experimentar a XADV, quando me senti em cima desta, disse que ela era parecida com a... Com a Tracer. Ela, esteticamente, aqui, pronto, ela até tem alguma coisa de parecido, mas... Mas a nível do motor não tem nada a ver. Eu também não experimentei isto, assim. Neste momento vou aqui a fazer estas estradinhas, para ver como é que ela se comporta em mau piso. É maravilha, é... Correiro. Não se nota muito o peso, neste tipo de utilização. Isto é aquela mota que passa por cima de toda a folha. Como se se chama dizer. Isto agora acertaste com o Pito. A sério, Zazé. Maravilha, uma suavidade. Posso passar, não? Posso, senhor? Já lá. Os piscazinhos vêm assim bem, amor. Debaixo deste painel, está muito a feixe. Está passando. Curvar. Cuidado que isto não é uma mota para fazer curvas rápidas. Nada que se pareça. Este tamanho de roda, não é para fazer curva e contracurva, com grande rapidez. Olha aí, os travões empacáveis. A tal situação da caixa a ajudar o... a travar. Olha lá. Olha aí, os 95kv a puxar. Está bem. Ela gosta da rotação. Esta é uma mota que gosta de rotação. Não gosta de ir a pastar. se eu carregar aqui para o modo Sport, ela já reduz mais cedo. Este já reduz já reduz mais como eu quero. Exatamente. Assim está bem. Este já é mais o meu estilo. Assim, já posso compará-la à Tracer. Cuidado. Com esta bichinha assim, modo Sport, parece outra coisa. Vês aí, a mudança a aguentar. Muito fixe. A estrada má não existe para isto. Epá, fogo. Até nem parece muito mal em cima dela. E nós fizemos... E o que husbands fizeram. O quebye missionário. É um dia dentro desse momento. O princípio da verdadeira Missou 여기. Porque tem um dia. Então vocês다�ойтиam. E vamos lá. Ah, mas posso fazer, posso fazer o modo manual, mas não é para ir, por acaso é fixe também, ir aqui por, para, por aqui, pois. A roda alta à frente, não transmite tanta, tanta segurança a curvar, eu acho que é normal, está muito vento, não sei se está para perceber a ventania que está. Eu vou tentar agora, puxar aqui um bocadinho para ela na via rápida, é excelente, por acaso é, a moto é minha, vamos lá. Aí, curvar em alta velocidade, está-se bem, sem stress. Manteiga-se estável, em curva, em alta velocidade, em alta velocidade, em alta velocidade, em alta velocidade. A moto é grande, é assim. Isto é para um gajo se meter na alta estrada, por exemplo, 160, 170, ah, vamos aqui a 150, não é boa, sem esforço nenhum. Então, o motor vai perfeitamente à vontade. Este carro não deixa passar. Aqui nestas lomas, elas saltam um bocadinho, mas é normal. Mas são grandes, até de carro não é a salta. E este carro não sai da frente. Está bem. Ela anda quando é preciso. Isto é tudo uma questão de árvore. Eu neste momento já nem acho a moto pesada, nem grande, nem nada. Já me habituei. E às vezes vou à procura de embreagem. E esta cena de reduzir, sermos nós a escolher, é preferível, é melhor. Por acaso, faz-se bem, a caixa funciona bem. Mas eu tenho que pegar sempre um grão. Na frente. Será? Olha isto foi feito para andar. Não é só para desmoronar para a terra, também foi feito para andar. Sem dúvida. Ela não nega fogo. É uma excelente moto. Esta moto, além de ser uma moto que eu sempre gostei muito, a minha irmã, por exemplo, é, adoro esta moto, a Africa Twin, sempre adorou. É também uma daquelas motos que eu nunca poderia ter, não é? Pelo menos a anterior, porque a anterior era mais alta ainda. Era uma moto que eu nunca poderia ter. Por ser tão grande, ou por ser tão pequenino. É assim o vento. Muito bom. Muito bom mesmo. É neste vento. É bruto. Olha um, um i3. Um i3. Carrinho elétrico. Ali o piscazinho no reflexo do carro. Olha eu já a dominar nas curvas, pá. Há bocado parecia que estava a guiar um camião. E agora já estou impecável. Olha lá, meu. Agora se eu mantiver o acelerador, a gaja vai até... Gaja fica um bocadinho mais a mudança. Vamos lá. É normal que esta moto, nas minhas mãos ando um bocadinho. Seja um bocadinho mais rápida, porque eu sou um gajo levezinho e pequenino. Comigo qualquer moto anda muito, não é? Já devias ter saído aí, pá. Não sei se as pessoas são contrárias. E a proteção aerodinâmica é espectacular. Muito eficiente. O vento é que estraga tudo. É uma moto é grande. Às vezes notas-se o vento a empolgá-la para o lado. Vais a fazer meu trabalho? O que é que aquele gajo tragou? Foda-se. Que susto. Foda-se. Esta moto é um bocadinho para tomar a minha carrinha. Que era a estrada. Estrada livre. Estradão. Alta a estrada, nisto. De fora. Que é louco. Eu pouco ou nada usei o trabom de trás. Praticamente. As coisas de ir aqui com tanta rotação. Não há necessidade. Vamos lá. Está feita a voltinha. Feita a voltinha e a cidade de Coimbra em pé. Ah, mas esta anda-se muito bem em pé. Esta está-se muito bem em pé. Espetacular. Mais uma vez a perspectiva aqui para baixo. Muito bom. Espetacular. África Twin. Alguma vez eu imaginei na minha vida andar numa África Twin. Nunca imaginei. Mas é tal coisa. A moto depois de ir a andar. Não é alta nem é baixa. É só conduzir. Só andar. ver se vai aos saltinhos à frente. E é bruto. Assim mesmo. Isto é fixe. Só o sossego de não ter que ir aqui com a embreagem e com o pedal das mudanças. Esta caixa vai mesmo no meio da faixa. Nem vai de um lado. Nem vai do outro. Vai no meio da faixa. Só faltava ir ao telemóvel. Ainda está verde. Não é hoje que vou fazer o teste de pôr o pé no chão. Portanto, sinalzinho VLG. Aí está. Pronto. É o test drive da... Olha, afinal vou pôr o pé no chão. E vou cair? Não. Tiro o pé do chão. Pronto. Cá estou. Não vou arriscar pôr ali para cima. Nem pensar. Não vou arriscar. Mais uma vez antes de pôr o descanso vou ter que sair dela. E rezar para que ela não caia por cima de mim. Pronto. Aí está. Isto porquê? Porque eu não chego com o pé direito ao outro lado. Isto é aqui o travão de mão. Penso eu que isto seja um travão de mão. Aí está. Africa Twin 1000. 1000. Vocês acreditam que eu andei nisto? O anãozito andou nisto. Tirar a chave. E levá-la. Muito bom. Esta cor é muito linda. Fã. Fã. E a pessoa à frente. GoPro. Para de gravação.